Você está em casa com seu cachorro e de repente ele começa a correr loucamente pulando sofás, passando por baixo das cadeiras e das mesas, batendo, derrubando tudo e daí você pensa que ele ficou maluco. Isso já aconteceu com você antes? Embora seja bem esquisito e pareça que o cachorro ficou doidão, esse comportamento é chamado de zoom e eu apelidei carinhosamente de explosão de alegria porque ele é um comportamento natural desde que não esteja acontecendo frequentemente. Eles também são chamados de períodos frenéticos de atividade aleatória quando o cachorro começa a correr e tem um ataque de euforia que costumam acontecer com maior frequência em filhotes ou em cães mais jovens. E o objetivo disso é liberar o excesso de energia acumulado como uma liberação compensatória de energia e também de estresse. Como identificar se meu cachorro está tendo um ataque de euforia? Quando o cachorro começa a correr muito rápido em círculos pelo local, em posição meio rebaixada, geralmente com as pernas traseiras flexionadas e o rabo entre elas, saltando ou passando por baixo de obstáculos que podem ser móveis, pessoas, objetos ou outros animais, ele está tendo uma explosão de energia, um zoom. A princípio, podem ocorrer também quando o animal está muito feliz, como na chegada a algum lugar que ele ama ou quando ele chega em casa ou também com a excitação pela chegada de visitas ou pessoas da casa. Além disso, alguns cães começam a correr loucamente após fazer as necessidades, principalmente após defecar. Eu chamo isso de momento activa, né? Que é aquele probiótico que as mulheres usam para conseguir ir no banheiro. Quando devo me preocupar com isso, com o zoom? Qualquer comportamento que o animal esteja repetindo muito, de forma compulsiva, deve ser avaliado. Se necessário, contando com a ajuda de um profissional especialista em comportamento animal, como eu e eu estou à disposição para consultas presenciais ou online. Caso o seu cão esteja apresentando os ataques de euforia com muita frequência, e isso pode sinalizar que mudanças precisam ser realizadas na rotina, já que o zoom demonstra acúmulo de energia. O que precisa avaliar na rotina para ajudar o meu cachorro? Se o cão passeia duas vezes ou mais por dia, pelo menos duas vezes é o indicado. Por quanto tempo ele passeia? Você só deu uma voltinha no quarteirão, ele só desce para fazer xicocô? Ele chega cansado do rolê? Caso não chegue cansado, isso já mostra que você deve passear por mais tempo. Você o leva para passear no parque, para correr? Se não houver espaços seguros e fechados, leve-o com uma guia longa para que ele possa correr num parque ou numa praça. Se o seu cachorro puxa demais ou tem outros problemas na rua que deixam você desanimada, desanimado para passear com ele, eu sugiro que siga as dicas que trago neste conteúdo que eu vou deixar no card e aqui na descrição do vídeo. Crestes para cães ou daycare canino? Seu cachorro frequenta creche? Você sabe dizer se nesse local é permitido que os cães expressem a sua natureza de correr ou eles passam a maior parte do tempo parados porque levam bronca quando correm? Essa pergunta é muito importante para você que pretende deixar seu cachorro em uma creche canina. Eu sou especialista em daycare, eu dou cursos e consultoria em vários espaços de creches aqui em São Paulo e em alguns deles os animais são cerceados e não podem correr, não podem pular e levam bronca até mesmo se estiverem brincando entre si. Parece surreal isso, mas algumas creches alegam que seguem este protocolo para que os animais não agitem o restante do bando. Apesar de entender o argumento, eu discordo com ele, por quê? Inclusive nos meus cursos de consultoria eu ensino os monitores a estarem preparados para controlar o grupo e separar os cães mais agitados para que eles possam brincar e gastar mais energia que os outros que são mais calmos. Então antes de você deixar seu doguinho numa creche, questiona se terá liberdade para soltar essa energia contida dentro dele. Anote todas essas dicas que eu dei e avalie se mudanças precisam ser realizadas na rotina do seu melhor amigo. É seguro permitir que os cães expressem o zoom? Apesar de ser um comportamento natural, os cães podem se machucar, caso hajam obstáculos no caminho. O que mais ocorre com os meus aluninhos, considerando que a maioria deles moram em apartamentos, é que acabam batendo as perninhas nos móveis ou ao tentarem subir nos sofás, sem terem tido tempo de calcular a distância exata no momento do pulo. Então o ideal é que o cachorro possa expressar o zoom em ambientes abertos e livres de objetos, como a creche, por exemplo, ou um parque, ou uma praça, ou um quintal, para que ele tenha esse tempo para pensar e avaliar a distância da velocidade da corrida dele. Se ele estiver dentro de casa, tente remover esses obstáculos e objetos para que ele não se machuque. E caso o piso seja escorregadio, pesquise tapetes de borracha ou antiderrapantes para que ele não escorregue enquanto corre. Principalmente se o seu cachorro tiver predisposição a doenças articulares, como coluna, membros inferiores ou pernas e patas, eu sugiro que você adicione esses tapetes no seu piso, para evitar que ele faça muito esforço para caminhar dentro de casa. Preciso intervir ou brigar para que o meu cachorro pare o zoom? Jamais dê bronca ou tente parar o animal, porque essa é uma forma dele liberar energia acumulada e estresse. Então brigar com o cachorro que está fazendo o zoom é muita ajuda de ação. Deixe ele expressar os movimentos com liberdade. Apenas cuide do espaço para ser o mais seguro possível. Agora, se ele estiver manifestando o zoom com muita frequência, ao ponto de atrapalhar a sua rotina, busque alternativas para o gasto energético dele, conforme as dicas que eu trouxe para você aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo se o seu pet tem esses ataques de euforia e de alegria, os zooms, e o que você acha sobre tudo isso. E também deixe aqui para eu saber a raça do seu cachorro, a idade e o nome dele. Vamos compartilhar informações para que eu possa trazer mais conteúdo, tudo baseado também no que você espera receber aqui, para ter o seu cachorro mais educado e mais emocionalmente equilibrado. Gratidão por ter assistido, qualquer dúvida estou à disposição. Beijos, caninos!